Oi gente, voltei! E hoje eu vim trazer vocês pra minha cozinha Vou começar a janta Vai ser uma coisa bem simples, mas Eu amo assistir vídeo assim, gente, sério E eu vou fazer um arroz Um filézinho de frango grelhado Uma saladinha E tem beterraba que eu cozinhei ontem Sem temperar, que sobrou E vai ser isso E vamos começar Vamos ver se esse vídeo vai dar certo Vou ter que ficar trocando essa câmera de lugar, eu acho Vamos lá Vou começar lavando essa loucinha Que tem aqui do café Porque É ruim começar com o louco dentro da pia, né? Eu odeio quando eu vou Fazer janta E tem que lavar a loucinha primeiro Porque todo dia Eu fico ansiosa pra fazer a janta Não é brincadeira Aí eu já quero começar logo Mas aí tem que lavar a loucinha Ai, que ódio Pronto, agora eu posso começar Vou começar colocando A água pra ferver do arroz Eu vou lavar o arroz Tem gente que não lava Eu sei, mas eu não consigo Eu vou fazer Quer dizer, eu faço, né? Duas dessa Duas e meia Porque É pra gente jantar Nós dois levamos marmita no outro dia Então É como se fosse pra Quatro pessoas, entendeu? Gente Vou falar uma coisa pra vocês Eu falei que eu fico ansiosa pra fazer a janta É porque eu fico medo Sabe por quê? Eu amo a minha comida Meu tempero A comida que eu mais gosto É a minha E Eu não gosto de comer Tipo Na janta Pão Essas coisas Não gosto De manhã Se deixar Eu almoço Dez horas da manhã Já tem dias Que eu almoço Dez horas mesmo Porque Sei lá Eu gosto de comida Coisa forte Sabe? Eu nasci no lugar errado Pronto Arroz lavadinho Vou deixar escorrendo E Deixa eu colocar vocês Mais perto Eu tô com a impressão Que esse trem Tá todo torto Mas Relevem Ó Eu vou Sobrou cebola Ontem Coloquei no potinho Eu vou primeiro Tirar umas rodelas Dela Porque Pra separar Pra salada já Vê se vai dar Né? Colocar em rodelas Ai Desisto Ó Eu vou picar Ela pro arroz Então E eu pico assim Ó Bem picadinho Ó Isso aqui Vai tudo pra arroz Eu vou deixar Só essas aqui Mesmo Pra salada Porque A beterraba Também tá com cebola Então ela não precisa De muito Assim já tá bom Então ó Terminei A cebola Isso aqui Vai tudo No arroz Mesmo Porque Quanto mais Cebola e alho Pra mim Melhor no arroz Agora Eu vou picar O alho Cada dia Eu faço De um jeito Mas assim Também ajuda Ó Só você Dá uma batidinha Nele com a faca Já ajuda Ó Nossa É Tão vendo Bastante Alho Alho picado Aí vou colocar Aqui Ops E vou deixar Esse pouquinho Aqui ó Ai tá estourando Pra colocar No frango Tá Ó Olha o tanto De alho e cebola Mas eu amo Assim E vou ter que tirar A cebola daqui Porque eu vou temperar O frango aqui Tá Aí depois Eu lavo E uso pra fazer A salada Preciso de mais Negocinho desse Aí Vou colocar O óleo Aqui Eu coloco Bem pouquinho Só pra Só pra fritar O alho e a cebola Ó Vou deixar Aqui no cantinho Que eu vou Temperar primeiro O frango Porque meu alvo Sai rapidinho Senão vai ficar Vai ficar pronto Muito rápido Então eu vou pegar Esse negócio De novo E vou jogar Todo o frango Nela Vou temperar Ali primeiro Talvez um jeito Que fique melhor Pra vocês verem Ó Vou jogar Todo ele aqui Ó Vou jogar Aquele alinho Que eu separei Ai Deve ter começado Pelo vinagre Mas tudo bem Aí conforme Eu vou temperando Ele Eu vou mexendo Vou colocar Um pouquinho De vinagre Esse é de limão Tá Aí vou vir Com os temperos Coloco o sal Esse daqui Que eu esqueci o nome Nossa Eu nunca sei o nome Desse negócio Esse vermelhinho Aqui pra dar Uma corzinha Aí vou colocar Esse tempero aqui Que é É alho Cebola E salsa E por último Um pouquinho De pimenta Do reino Cadê ela Aqui Bem pouquinho Pronto Agora eu vou mexer Eu mexo bem Até pegar Em todos os filés Ah Esqueci Tá esquecendo Um negócio importante Mostarda Mostarda Não sei pra que serve Colocar mostarda No frango Não sei explicar Mas minha mãe Sempre colocou E fica muito bom Eu acho que deixa Mais macio O frango Ó Ó Vou mexer Ó Ficou assim Certo? Vou ligar a panela Aqui Daí Pra fritar Mais rápido Eu tampo Tá? Pra abafar Vamos deixar Ir fritando Ó Vou esquentar A panela Do frango Liguei E eu vou colocar Um pouquinho De óleo Bem pouquinho Mesmo Pronto Aí eu vou deixar Ela dar uma esquentadinha Pra eu jogar o frango Tá? Ó A panela Já tá quente Agora eu vou jogar O frango E vou arrumar Ele aqui Na panela O alho E a cebola Já ficou do jeito Que eu gosto Eu não deixo Ficar moreirinho Tá? Gosto? É que me deu uma primadinha Porque eu tava Fazendo as coisas Mas ó Eu arrumei O frango Agora eu vou Tampar Vou jogar O arroz Aqui Colocar o sal Dá uma esquentadinha Ó Eu gosto De quando eu mexo Dá pra ver Água e cebola No meio Sabe? Eu gosto assim Dá uma esquentadinha Daí eu vou colocar Água Vou colocar na força Pra gente De uma vez Ó Pronto Ó O arroz Já começou A aparecer Então eu já Tampei Coloquei o fogo No baixo O frango Deixa eu falar Pra vocês Antes Eu Me preocupava Em grelhar Ele de um lado E do outro E ele ficava Meio seco Então Agora o que eu faço? Ó Deixa eu colocar Vocês Mais de pertinho Deu bastante água Tá vendo? Aí agora Ao invés De ficar Só virando Ele de um lado E do outro Eu misturo Assim Sabe? Pra ele Ficar Tudo por igual Eu vou aumentar O fogo Que ele tava No baixo Ele já Deu uma Cozinhadinha Né? Com a água Agora eu vou Aumentar Pra água secar E ele começar A fritar E eu vou Mexendo sempre Assim Sabe? Eu já lavei Essa travessa Aqui Pra salada Coloquei Aquela cebola Que eu cortei No começo E eu comprei Rúcula E alface E tomate A alface Que eu uso É aquela americana Tá? Deixa eu ver Ó Essa daqui Não sei se vocês Estão percebendo Pra comer Eu gosto Ó O arroz Pra ver Se tá bom Eu pego O garfo E passo Um buraquinho Assim nele Ó A água Já secou Já passou De bom Meu pai Vou aproveitar Ó Já vou Mexer o frango A água Dele tá secando Tá vendo? Ó Como que ele Tá ficando Vou mostrar Só mais uma vez Pra vocês Pra vocês Ó Agora Já escorreu Bem E eu vou Colocando Aqui Eu acho Que foi muito Preciso de uma Bacia maior Dessa Olha o tamanho Olha o tamanho Dessas folhas Eu nunca peguei Uma folha Tão grande Assim Daí eu vou Só rasgando Assim Na mão Mesmo Sabe? Ó Eu já desliguei O arroz E o frango Agora falta Só picar O tomate Saladinha Tá aqui Ó Eu pico Em rodelas Assim mesmo Vou colocar Aqui em cima Olha Que bonita Olha Que bonita Eu não gostava De beterraba Antes de casar Eu odiava Sério Eu não conseguia comer Mas aí Como o Gustavo gosta Eu aprendi a gostar com ele Aí eu cozinhei lá ontem Coloquei cebola E aí separei um pouco Porque eu cozinhei muita Aí a gente vai comer Ela também hoje Então Já tá tudo pronto Praticamente Eu só vou temperar A salada com vocês Ó Vocês perceberam Que Eu fui fazendo A comida E a Cozinha Tá limpa Sabe? Que eu gosto De ir lavando Vou temperar A salada Com limão Vou colocar Azeite E por último Sal Ó Então eu vou mostrar Para vocês Como que ficou O arroz Ficou assim Frango Ficou assim Deu até uma queimadinha Eu deixo um pratinho Com as coisas Que eu uso Para pegar comida Tem louça Tem louça ali Para eu lavar Já agora E a salada Tá aqui E aqui Tá a beterraba Olha que delícia Olha eu amo Beterraba Com cebola Uma saladinha Arrozinho Feito na hora Com bastante alho Cebola E um franguinho Gente Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Foi uma comidinha Bem simples Mas a gente Ama E demorei mais Para fazer essa comida Hoje Porque eu fiquei Com o tripé Para lá e para cá Tentando arrumar Um lugar bom E daqui a pouco O Gustavo Tá aí Já é seis horas Já Tá começando A escurecer Tá escurecendo Mais tarde Esses dias E espero que tenha Ficado bom Esse vídeo Ah e se vocês Gostaram desse vídeo Curte aqui embaixo Tá Para eu saber E é isso Um beijo E até mais